O sistema de compra no Brasil é um sistema bem robusto. Os bancos investem muito dinheiro no sistema de pagamento, os sites têm uma circulação enorme e eles geram muita venda. Isso leva eles a investir cada vez mais em infraestrutura. A insegurança desse sistema está no usuário, na falta de informação dele, na hora que ele faz a navegação, sem se preocupar, por exemplo, em baixar qualquer coisa para a máquina dele, sem se preocupar o que ele está acessando. E é nessa hora que ele pode trazer para dentro do computador dele algum tipo de código que vai roubar a informação pessoal. É aí que mora o perigo. No momento que você está em um grande site de compra, ou até você está no seu internet banking pagando uma conta, você corre muito, aliás, pouco risco naquele momento. O problema maior está na hora que você vai fazer a sua navegação convencional ou fazer um download quando você baixa alguma coisa ruim para a sua máquina. Continuar essa navegação estendida, digamos assim, na hora da compra, utilizando os smartphones e até os tablets, ou até outros computadores, como o computador de lan house, um computador de cyber café, por exemplo, não é inseguro. desde que você observe um comportamento criterioso na hora de fazer isso. Um exemplo que eu te dou é evitar de colocar senhas em redes abertas. Se você está em uma lan house, se você está no hotspot, no cyber café, e você vai acessar o computador deles, procurar entender se existe segurança, se existe um software de segurança instalado no computador, antes de você colocar qualquer senha. E para você fazer a navegação por um smartphone, por exemplo, existem atributos que te permitam já ter cadastrado todas as suas informações pessoais no site de compra. Então você acaba não tendo que inserir novamente a informação, ou simplesmente confirmar a compra. Essa é a melhor maneira, a maneira mais segura de você utilizar recursos mais móveis no momento de uma compra pela internet. Dentro do ambiente familiar, vamos falando de internet, dentro do ambiente familiar, o elo mais fraco é a criança. A gente sempre costuma dizer que o mundo real se replica no mundo virtual. E tem que ser assim. A gente não deixa o nosso filho sair de casa sem saber aonde ele vai, com quem ele vai, o que ele vai fazer lá. A internet, ela é composta de destinos. Cada vez que o nosso filho acessa um site, ele está indo para algum lugar, para interagir com alguma pessoa e fazer alguma coisa nesse site. O pai tem que ter a mesma preocupação que ele tem no mundo real, no mundo virtual. A criança, ela não pode ter uma navegação completamente sem limites. E tem que existir proibição de conteúdo inapropriado, de violência, de drogas, de sexo, de acordo com a idade dessa criança. Os downloads hoje são a principal causa de infecção na navegação da internet. E as crianças fazem download sem nenhum tipo de compreensão do que está acontecendo. Elas vão baixando de acordo com a necessidade, sem se preocupar a origem, sem se preocupar o que vem junto com esse download e como utilizar o que eles baixam. Então hoje, o maior conselho que a gente dá para os pais é uma combinação entre tecnologia e comportamento. tecnologia é você ter uma solução de segurança instalada no computador e um controle de pais. Algo que te permita restringir a quantidade de horas que seu filho passa na internet, que a superexposição pode trazer benefícios negativos, como vício, por exemplo, e também o tipo de site de conteúdo que ele acessa. Isso é feito de maneira muito simples por um filtro de conteúdo presente em todos os filtros de pais, todos os controles de pais que existem. E a segunda parte desse binário de proteção e educação é exatamente o comportamento. Então você tomar oportunidades onde o seu filho descumpra uma regra ou tenha uma dúvida para educá-lo sobre os riscos, sobre tudo que ele pode encontrar na internet e de que maneira proceder. Porque em um momento ele vai ser adulto o suficiente para tomar as próprias decisões. E é nesse momento que ele tem que ter a educação. entender que a internet não é composta só de usuários que não têm má intenção, usuários que não querem o mal de ninguém. Entender que toda vez que você baixa alguma coisa para a sua máquina, você pode estar trazendo um risco para a sua família. E principalmente entender o risco que as redes sociais representam, representam virtual e fisicamente. Porque muitas vezes o que a gente vê, e a gente tem uma pesquisa que indica isso, que um relacionamento no mundo virtual extrapola para o mundo físico. E se o seu filho não sabe com quem ele está se relacionando, ele pode ser convidado por alguém maldoso e ele pode acabar sendo sequestrado ou coisa muito pior. Então, os dados nos dizem que 80% das crianças brasileiras já tiveram uma experiência negativa na internet. A gente tem que trabalhar para esse número diminuir. E isso passa por tecnologia e educação, comportamento.